E o ministro do trabalho, ele resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito da hipótese do Uber sair do Brasil. O vídeo tem viralizado aí nas redes sociais e a gente vai ver a fala dele aí. A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Primeiro que o Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, é o primeiro, número um da Uber, é o Brasil do seu mercado. Segundo, agora se caso queira sair, o problema é só da Uber. Porque outros concorrentes ocuparam esse espaço, como é no mercado, como é no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que se estudasse, porque eu acho que deveria se estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem utilizar o aplicativo do Correio para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com Uber, com iFood, Companhia Limitada. É esse o debate que nós colocamos. Bom pessoal, inclusive esse vídeo que a gente acabou de assistir aí, né, ele foi postado aqui pelo Metrópolis, aqui na rede social do Elon Musk. E aí tem aqui, há duas horas atrás, né, eles falaram o seguinte, abre aspas, Se a Uber quiser sair do Brasil, problema da Uber, fecha aspas, diz Ministro do Trabalho. Em audiência na Câmara, Luiz Marinho disse que sugeriu aos Correios a criação de um aplicativo para, abre aspas, trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o que acontece com Uber, com iFood, fecha aspas. Bom, ele fala que se a Uber quiser sair do Brasil, problema da Uber, né, mas também é problema de muitos usuários, né, que depende do Uber. Eu mesmo, eu tenho carro próprio, no entanto, né, às vezes ele tá no mecânico, às vezes ele dá manutenção, então eu tenho que utilizar o Uber e acha o serviço sensacional, né, a praticidade, o bom custo-benefício. Então, não vejo como sendo apenas um problema da Uber, e sim com o problema de todos os usuários. Eu encaro isso como um problema, inclusive meu, né, que deixaria de ter esta excelente opção. Então, a meu entender, né, a Uber é muito bem-vinda no Brasil. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, que eu quero saber. E você utiliza o Uber, não utiliza? Você gosta? Comenta aí embaixo. Bom, pessoal, quem quiser acompanhar o Pé de Pano, siga no YouTube, Patinha de Pano. Estivemos um pouco ausente aí, né, reformas são necessárias, mas a gente tá voltando aí, né. Vamos focar mais aqui no YouTube mesmo, né, e é isso aí. Muito obrigado e vamos de Uber!